Tá feliz por ter vindo? Uhum. Ah, p*** da etiqueta. Todos estão aqui pra conhecer gente nova, mas como eu já disse, eu tô contente porque você apareceu. Eu não sou tímido. Meus amigos me descreveriam como um cara muito paquerador. Sempre que a gente sai, sou eu quem costuma quebrar o gelo com as garotas. Eu tava simpatizando com o Tweed, mas sempre que eu olhava pra ele... Você é engraçada, quer nada? Quero. Ele tava azarando a Kendra. Eu ainda não fui até a lagoa. Fala sério. O Sam é vampiro e pode me matar enquanto eu durmo. O Tweed tava sendo cafajeste e não tava me dando a mínima. Quer saber? Talvez o meu cara especial seja o Bob, porque os outros dois não dá. Que bom que tá aqui. Sinceramente, eu não vou mentir. Quando você chegou, eu pensei, que negócio é esse? Mas eu adoro o seu humor e a sua coragem. Obrigado. Acho que você é o coroa pelado mais legal que eu já conheci. Isso é ótimo, porque você deve conhecer muitos coroas pelados. Que nada. Se algum dia eu for a uma prédio no Dismo, olha, eu vou te procurar. De vez em quando, vai me congelar. Ai, meu Deus. Gira. Eu tô ótimo. É sério? Quer alguma coisa? Posso fazer alguma coisa por você? Eu tô bem. Eu quero conversar com o David de um minuto. Bob. Meu amigo. Você é o cara. Você é o cara. Vamos conversar? Com certeza. A gente já volta. Tudo bem. É irritante pra caralho. Fiquei bastante à vontade com as outras duas garotas, mas tem alguma coisa na Nathalie que eu não gosto nem um pouco. Que loucura. É tudo uma loucura. Quero fazer uma coisa divertida. Tipo o quê? Essa porra pra valer? Se eu vejo alguma coisa que eu quero, eu corro atrás. Eu não deixo ninguém roubar nada de mim. E se a gente jogar uma partida de vôlei? Meninos contra meninas. Mas vocês vão perder. Decidimos jogar vôlei naquela noite. Meninos contra meninas. E a gente pretendia acabar com elas. Vamos lá. Prontos? Manda. Muito bom, Nath. Uou! Eu tô bem. Eu tô legal, tá? Você tá bem? Eu sou uma super atleta. Ah, a culpa foi minha. Não duvida do meu talento pro vôlei, David. Ei! Deixa comigo. Ah, essa é difícil. Isso, cinco, quatro. Ah, David. Desculpa. Que merda. O que que foi? Ela tá tipo obcecada pra caralho por isso. Eu tô sabendo. Eu vou mandar essa Nathalie a m***a. A Kendra vive num mundo só dela. Tipo, ela ficou dizendo como ela me detestava em voz alta e... Eu só deixei passar porque eu não ia me aproveitar da insegurança da garota. Pode sacar. Eu não sei sacar. Você vai continuar? Como é o saque? Ótima conversa. Ninguém conversa, isso é um jogo. Foi uma conversa boa, obrigada. Não sei se a Nathalie tava intimidada, nem qual era o problema dela, mas ela não largava o David e eu não ia aceitar aquilo. Não, eu vou sair. Pode entrar. Eu não quero jogar essa m***a. Por quê? Por que não? É isso aí. Chegou a minha garota. Nem sei pro que que eu vim. Lá vai. Que b***a de idiotice. Sua pretendente tá indo embora. Kendra, você vai embora. O problema é a v***a da Nathalie. Assim que ela me viu, ela fez uma cara feia pra caramba. Aí ela fica olhando pro David, tipo... Oh, vem me pegar. E aí ela olha pra gente como se a gente fosse um monte de m***a. Eu não vou engolir essa m***a. Ô, Nathalie. Deixa, deixa, deixa. Por que você fica fazendo essa cara de m***a? Como é que é? É, por que você fica fazendo essa cara de m***a? Eu nem conheço você. Ah, não. Não. Você é uma m***a. Mostra tudo. Cala a boca, você tá pelada. Vai f*** seu pai, sua louca, m***a. Opa, bora, meninas. Pera aí. Calma, nossa. Fica longe de mim. Meninas, não. Fica longe de mim. Você é uma m***a, uma m***a. Sua cara de pau, sem vergonha. F*** folgada, sem vergonha do... O que é que tinha nessa tequila? Eu não tô entendendo nada. O que é que tá rolando, pessoal? Ai, eu não acredito. Me manda pra casa. Eu tô pouco me f*** com isso. Sei quem eu sou, sei o que eu tenho pra oferecer. Eu tô pouco me f*** com o que os outros dizem. Bob. É, um jogo de cavalheiros. Eu tô ótima. Minha mãe me dizia, se uma pessoa vier pra cima de você, se livra dela antes que ela te acerte. Eu entendo. Já acertaram o meu rosto uma vez, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Eu te entendo. Eu só queria curtir um jogo de vôlei divertido com todo mundo. Em vez disso, uma maluca veio pra cima de mim e a situação virou uma m***a. O problema não foi o encontro, foi essa noite toda. É. Eu não tava preparado. Isso é demais. Eu quis deixá-la dizer o que quisesse até eu me sentir ameaçada. Ela se sentiu intimidada por você, pelo nosso relacionamento. E se ela se sente assim no primeiro dia, como é que vai ser no vizésimo? É. Eu achei que fosse sacar quando rolasse uma doideira, mas por essa doideira eu não esperava. A Nathalie não fez nada pra irritar a Kendra, mas por qualquer motivo, ela não curtiu a dinâmica entre mim e a Nathalie. E foi mesmo muito proxante ver ela ficar muito agressiva tão rápido. Bom, pelo menos a gente pode fazer isso todos os dias. Graças a Deus. Pra manter a sanidade. Senão, não tem como. Eu tô muito preocupada com a minha vida. com a nossa vida. Eu não vou pra lugar nenhum, Nath. O David era o meu príncipe encantado, pelado. Naquela hora. Ainda vai rolar muita coisa. Mas o Bob era a cerejinha que faltava no bolo. Como eu levo o Bob pra cama? Com gentileza. Acho que ele precisa. Com gentileza. Acho que ele que vai pôr a gente na cama. Mais uma semana de pelados e apaixonados passou. Na semana passada, David, você escolheu a Sarah como sua garota especial. E você, a Nathalie, escolheu o Sam. Daqui a pouco, vamos ver se o David e a Nathalie ainda pensam do mesmo jeito. Mas primeiro, vamos receber os novatos pelados. A hora da eliminação ia ser interessante. Eu tinha um vampiro que ficava olhando pro espaço, o Tweed que não tava ali por minha causa, e o Bob. Eu sei, o Bob é incrível. Nathalie, David, é hora de escolher quem fica e quem vai pra casa. Ok, David. Quem vai continuar aqui na ilha como a sua garota especial? A pessoa que eu decidi escolher essa semana, depois de pensar muito, foi... A Sarah. Queria que você ficasse e fosse minha garota especial por mais uma semana. Vou adorar ficar e ser sua garota especial. Nathalie, hora de escolher o seu cara especial. Quem vai escolher pra ficar com você essa semana? Bom, dito isso, eu resolvi que essa semana... Não vou manter ninguém. Roxy, infelizmente não vou escolher um cara especial. Uau, Nathalie. Sam, você ficou surpreso com a decisão da Nathalie? Não, fiquei particularmente surpreso. Acho que foi uma decisão boa e bem pensada. É sinal que ela sabe que vem coisa melhor por aí e ela merece. Você também. Você é incrível, Sam. Obrigado. Eu aprendi muito com essa experiência. Claro que eu não deveria ter defendido o fato de eu ser um vampiro. Mas, no geral, acho que eu sou um cara bem estável.